Quem faz o acompanhamento dos filhos com síndrome de Down comigo sabe que eu pego no pé das mães para que elas também tenham uma alimentação muito saudável, um estilo de vida muito saudável. Já aqui, nós encontramos nos testes genéticos das mães muitas alterações, muitas modificações que podem também aumentar as suas vulnerabilidades. Então, uma mulher que aos 45 anos ainda não está se cuidando, ela está sim em risco. E muitas dessas mães ainda não fizeram nenhum exame, nem o genético, mas também nem os exames de sangue estão sendo adequados para que a gente possa também fazer um trabalho preventivo. Então, você, mulher que é mãe de uma criança com síndrome de Down, faça também os seus exames de sangue pelo menos uma vez por ano, de forma mais ampla. Então, inclua não só a glicose, mas a hemoglobina glicada, frutosamina, inclua não só as enzimas hepáticas TGO e TGP, mas inclua também o GGT, que é um dos marcadores de inflamação que a gente tem, inclua também outros marcadores de inflamação, como proteína serrativa, como ferritina, como VHS. Se você já passou dos 45 anos, também peça um perfil hormonal mais completo. Então, não só os hormônios sexuais femininos, mas peça também testosterona livre, pregnolona, cortisol. E isso no sangue, inicialmente, se precisar fazer uma reposição hormonal, depois é importante acompanhar, idealmente, pela saliva. No lipidograma, além de colesterol total e frações, LDL, HDL, VLDL, peça também os triglicerídeos. Tente pedir também o lipidograma avançado, para que a gente tenha o LDL oxidado. E se não puder, pelo menos a gente faz ali a correlação entre triglicerídeos e LDL. Peça ainda a insulina em jejum e a curva glicêmica. E se você puder, peça um painel das substâncias que vêm da alimentação. Não só das vitaminas, de minerais, mas também de metais pesados, como cádmio, chumbo, alumínio, mercúrio. E, se possível, peça também a glutationa. E, é claro, se você tem muitos sintomas estranhos que você não sabe de onde está vindo, seria interessante também fazer um teste de anticorpos. Então, a gente tem anticorpos para glúten, a gente tem anticorpos para tireoide. Peça também os hormônios da tireoide. A partir dos 45 anos, a gente vai produzindo menos. Se você estiver com o intestino muito ruim e não estiver conseguindo regular, faça também um exame de microbiota. Olha, o seu plano de saúde vai chiar, não vai querer pagar a maior parte dessas coisas. Mas programe-se para fazer. Programe-se se cuidar. Coloque na sua listinha ali de metas. Quando você fizer 45 anos, se já tiver 45 anos e ainda não tiver feito nada aí disso, nessa fase que você está agora, converse com o seu médico ou com um médico integrativo ou com um nutricionista funcional. Mas faça. Por quê? Porque vários tipos de doenças que a gente observa nas mães de pessoas com síndrome de Down, eles não começam de uma hora para outra. Eles vão ali chegando devagarzinho sem a gente perceber e quando a gente vê várias alterações metabólicas surgiram. E cuidar dessas alterações é muito mais difícil do que prevenir. Prevenir é muito melhor. E se você já tem alguma alteração, seja diabetes, seja de uma doença autoimune, mais importante ainda fazer esses exames. Porque essas doenças não andam sozinhas. Chega uma, daqui a pouco chega outra, daqui a 5 anos chega outra, daqui a 10 anos chega outra. E aí a gente vira aquele idoso que precisa carregar uma mala de remédio para onde a gente vai, né? Eu tenho essa memória da minha avó materna. E ela faleceu muito cedo, depois de sucessivos derrames. Teve um derrame, paralisou um lado, fez fisioterapia, melhorou, mas aí daqui a pouco teve outro derrame, foi outro lado, aí daqui a pouco outro e outro e outro e outro. Por quê? Porque lá atrás, 30 anos antes, a pressão começou a aumentar, não mudou o estilo de vida, aí daqui a pouco tem diabetes, não mudou o estilo de vida e uma coisa vai levando a outra realmente. Então agora é a hora. Se cuidem.